Pera, já tá gravando? Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de Muscle Legends, nem sei por que falo isso. Bom, mas no vídeo de hoje pessoal, eu vou ajudar vocês iniciantes aí. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar como bugar pet para iniciantes em 2022 atualizado. E pessoal, eu já fiz uns vídeos ensinando a bugar pet sendo iniciantes, só que agora eu sei mais bugs de iniciantes que vai dar para bugar pet muito mais rápido mesmo. Bom, caso esteja naquele rebirt que não buga pet, com esse vídeo você vai conseguir bugar pet de boa mano e ainda upar bastante até pegar um rebirt bom para bugar pet. E pessoal, eu dei uma atualizada aqui na minha força, como podem ver eu tô com 56 bilhões de força, eu upei uns 2 bilhõesinho de força a mais pra conta e a gente vai ver o dano que a gente tá tirando por dano humano. Mas antes disso, pra quem quiser saber da King, a King pessoal está com 17 ou 18 membros eu acho. Meu Deus, eu não lembro nem quantos membros tem no meu próprio clã. Aí pessoal, pra quem quiser entrar pra King você precisa ter 3580 rebirts pessoal. Então se você tiver isso tudo de rebirt, é só falar no privado do meu Discord que eu vou estar vendo se você tá qualificado pra King. Bom, mas voltando ao vídeo, esse bug dos iniciantes dá pra usar com qualquer rebirt mano. Tipo esse bug é bom até pra uns 200 rebirts, mas depois disso já fica meio lento. Mas é só pegar 220 rebirts que você vai bugar na pedra de 5 milhões de 8 em 8, que vai ser bem rápido mesmo bugar os petzão. Pessoal, tenho carinha dando mole aqui então bora dar um soquinho nele pra testar o dano. Eita aí pessoal, eu tô tirando 3 bilhões e 790 milhões de dano por soco. Ô loco, e esse cara é forte mano. Pra quem não sabe, ele deu 2 impulso no servidor do Discord e tá aí com pet de 3 milhões. E ele tá com 16 bilhões de força, ele tá forte mano. Bom, e pessoal lembra que eu falei pra vocês do meu torneio que eu ia tentar pegar 2700 torneios. Bom, eu não consegui pegar tudo isso de torneio, mas peguei quase 2680 torneios mano. Aí vamos ver se eu subi aqui de ramp no top global né. Eu lembro que antes eu tava top 80. E bora ver agora. Eita aí pessoal, eu subi aqui de ramp, olha. Eu tô aqui no top 77 mano, que legal. Eu subi 3 rank em um vídeo humano, e pra mim subir mais um rank é coisa de menos de 10 torneios pesosal. Então vai dar para subir de rank fácil. E hoje é sexta-feira, então vou ter bastante tempo pra fadmar torneio. Bom, então agora vamos para o bar do iniciantes. Mas antes disso bora comer ou beber algo né. Eu nem preciso falar o motivo porque vocês já sabem. Pra gente não cair duro de fome no chão. Eba, de primeiro um chocolate verde mofado, que legal. Eita agora sim mano, ganhamos um chocolate com uma cara muito boa aqui. E vamos ver nossa refeição. Aí pessoal, aquele chocolate podre na verdade é um chocolate podre que não tá podre, então tá de boa. Então a nossa refeição de hoje é dois chocolates. Então pegue seu pedaço. Agora que todos estão alimentados, bora pro vídeo. Mas antes disso um salve para o Kaique Game que virou membro do canal. E pessoal, quem vira membro ganha pet bugado de milhões de força. Então se quiser virar né. Opa pessoal, eu tô aqui em uma conta nubinha pra fazer os bugs para vocês. E como podem ver ela não tem nada mesmo. Zero de força, zero de gemas e me olha aqui o placar. Também zero de tudo mano. E eu vou estar aqui fazendo bug pet dos iniciantes com vocês. Olha eu aqui no placar mano. Que legal ver meu nome no placar em outra conta. Mas voltando ao vídeo. Bom pessoal, e o primeiro bug dos iniciantes é o bug da esteira. Isso mesmo. E o bom desse bug é que você pode fazer ele com qualquer rebirt mesmo. Não importa se o rebirt você consegue. E pra bugar pet vocês sabem do que precisa. De pet. Bom eu vou ensinar uma coisa para vocês. Esse bug da esteira buga qualquer pet. E vocês estão vendo que os pet tem uma cor de fundo diferente das outras? Bom é isso que vai fazer a grande mudança no bug da esteira. Olha esses pet de fundo cinza. Vai bugar de um em um. E os pet de fundo verde buga de dois em dois. E eu acho que o pet de fundo azul buga de três em três. E o pet de fundo roxo buga de quatro em quatro. E por último o pet de fundo laranja buga de cinco em cinco. Bom se vocês ainda não sabem esse negócio de bugar de um em um. Bugar de dois em dois. Eu já vou explicar para vocês. Mas de quanto mais bugar é melhor. Bom eu vou pegar esse pet de fundo cinza que buga pet um em um só para mostrar para vocês. Então bora comprar o pet. Bom pessoal eu já tô com os pets aqui. Então o próximo passo é equipar os pets que você quer bugar. E lembrando que a aura também buga. E também pessoal para bugar o pet ele precisa estar sem nenhum XP. Novinho em folha mano. Se tiver com XP não vai bugar. Então não treina com o pet equipado. Porque você vai ganhar XP né. E agora é só ficar correndo nessa esteira aqui. Ah tem que ser nessa esteira. Não pode ser em outra. Bom vocês estão vendo que o pet tá ganhando XP. Bom quando ele quase subir de nível ele vai bugar automaticamente. Eu vou bugar aqui para mostrar para vocês. E agora é só ficar correndo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto